Música Amigos e amigas do portal Oroz.com.br Nós estamos aqui no Pantanal Onde no final da tarde desta quarta-feira de cinzas Foi encontrado um cadáver nas águas do rio Jaguaribe Nesse momento bastante populares ali no local Porque já chegaram aqui a PFOS A Polícia Forense, o Rabecão do Instituto Médico Legal de Iguatu E a gente colhe as informações para você amigo, para você amiga Do nosso portal Oroz Aqui no local a Polícia Militar, Polícia Civil aqui no local E também a equipe da PFOS já aqui no local Para fazer a remoção do corpo E ser encaminhado para o IML lá de Iguatu Para adoção das medidas cabíveis Nós estamos aqui no Pantanal Local a cada final de semana, feriado Bastante frequentado por banhistas Que vêm até esse local para se divertir com a família Infelizmente, esse local que é visitado pelos oroenses Infelizmente é palco de uma tragédia familiar E o portal Oroz acompanha esse fato lamentável Aqui na nossa cidade Tá aí amigos e amigas Esse é o Moacir Berto Soares Que foi encontrado aqui nas águas do rio Jaguaribe Mais precisamente no Pantanal Como eu já falei Uma tragédia que acontece E que marca o carnaval Da nossa cidade E o portal Oroz Fazendo a cobertura para você Nesse instante A equipe da PFOS Realiza o seu trabalho aqui O Júnior Ou Juninho Como era mais conhecido por todos Foi encontrado Por banhistas que estavam aqui Pela manhã Que vieram aproveitar a quarta-feira de cinzas E quando mergulharam Bateram em algo estranho Foi quando ele foi encontrado Aqui Nesse local aqui Do Pantanal Eu conversei agora com Sua irmã A quem eu deixo aqui A nossa solidariedade Como jornalista O Júnior Dois dias atrás Ele estava alegre Estava feliz Inclusive Nós o registramos Brincando com toda a sua família Na esquina do Eudes Barroso As câmeras do portal Oroz Resistaram A alegria dele Infelizmente Hoje a gente tem que estar aqui Trazendo essa notícia triste Ele foi encontrado De acordo com Sua irmã Estavam todos juntos Até por volta Das três horas da manhã Quando ele saiu E não mais retornou Para casa Ficando todos Preocupados Com o desaparecimento dele Infelizmente Ele foi encontrado Aqui por urbanistas Hoje Nesta quarta-feira De cinzas Momento triste Neste Finalzinho de carnaval Na cidade de Oroz E com a cobertura Do portal Oroz.com.br A informação Que você Pode confiar Muitos Populares Estão aqui No local Desde Que o Morador Que os moradores Aqui de Oroz Encontraram O corpo Do Moacir Mais conhecido Como Júnior Aqui O clima É de total tristeza Por um fato Inusitado Uma tragédia Aqui que acontece Na nossa cidade Uma pessoa Que era muito Mas muito Conhecida Aqui na cidade Muito querida Por sua alegria Por sua Forma Sempre alegre De tratar as pessoas E infelizmente Foi achado Hoje Nesta quarta-feira De cinza Exatamente aqui Nesse local Que você vê Com exclusividade No seu Portal Oroz .com.br A notícia Que você confia Está aqui No Portal Oroz Curta Compartilhe E Nesses dez anos Portal Oroz Reafirma o seu compromisso De continuar Trabalhando pelo nosso povo E pela nossa gente Tchau 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 Tchau